Música É isso aí, é isso aí Música É isso aí Agora está na mão da... Não, estou ligado Música Cadê a menina? Vai lá minha, querida, tem que prestar a canção que é pra... Música Música machuca o cabelo não vai com a cena não vai com você ela me ajudou ela me ajudou ele me deu um bico ele me deu um bico aqui no meio da rua olha a delegacia ela jogou no meio da jogou no meio da cena bate uma foto aqui tem que fazer a rioce ele não pode levar ele dava de bicicleta o cara falou que ia fazer aqui ele não dava de bicicleta ele não conhecia tem que fazer a rioce tem que fazer acompanha a gente vai com ela valeu é isso ai não 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 não